Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para fazer a resenha do filme O Bom Dinossauro que eu assisti nos cinemas bem recentemente, fiz a resenha já do filme do Snoopy e Charlie Brown que também gostei bastante e esse também é um desenho da Disney, que foi um desenho bem diferente assim da Disney, ele é um dos criadores de Up, Star Star e Nemo, é um filme muito bom, bem mais do que eu esperava já com o treino eu não senti muita vontade de ver, mas quando eu vi o filme assim, foi muito bom os efeitos também do filme são bem legais, depois eu mostro uma cena aqui em Cabo Boa Louqueira que eu mostro para vocês aí, vai aparecer depois dessa mas o filme em si é emocionante o tema e vamos contar nele, contar a história do Iron que é um dinossauro medroso que ele nasce e os irmãos dele, tem uma marca deles que os irmãos, dois irmãos deles conseguem, os pais deles também, só ele que fica faltando e no decorrer do filme, o pai dele morre, ele é levado por uma avalanche né, e ele morre e o Iron fica muito triste com isso, certo dia ele descobre, ele vê um menino roubando a comida deles, que se chama, ele dá o nome dele de Spock, Spike ou Spock? Spock? Spock, o meu irmão falou aqui, é Spock, ele dá o nome de Spock, e essa cena aqui é muito legal do filme também ó, que flores os vagalumes e tudo, e dá o nome do menino disso, e ele, eles gostaram de grandes amigos assim, eles eram bem rivais assim, só que ele vê o Spock, ele, ele é corajoso, ele, você vê no filme que ele é bem mais corajoso do que o Iron, só que no decorrer do filme, o Iron fica, ele vai tomando coragem né, e isso que é muito legal, tem cenas meio engraçadas também, o pai e a mãe dele, acho que vocês escutaram esse barulho de novo, e aqui temos um vilão também, que não podia faltar, que é esse homem que também se chamava Iron, só que ele ficou corajoso também, mas acho que eu não li a coragem agora, e ele se vê de bonzinho, mas depois ele tenta até derrubar o Iron e o Spock de uma montanha né, é tempestade o nome dele tá, e temos o próximo que é, três personagens que a gente conhece, uma dinossauro e dois dinossauros, mais velho, mais nossa, que é a cena engraçada, se não vai ter graça de assistir, eu já falei vários Spock, não vou falar mais, gente, é um filme excelente, depois o Spock acha os pais dele, no decorrer do filme, eu recomendo a gente, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like e tchau.